Carol, Meligeni, Alves Bom, hoje você fez seu primeiro treino aqui na quadra Antes de estrear já na segunda, terça-feira Queria que você falasse o que você achou da quadra O que você se sentiu já no treino? Bom, hoje foi meu primeiro treino mesmo Por conta das chuvas dos dias anteriores Estava bem pesada a quadra Mas deu pra treinar tranquilo, também tá com bastante vento Mas deu pra sentir bem a bola e fazer um bom treino E acho que eu tô preparada e me sentindo bem Pra começar a competição Bom, e você ganhou o wide card da seleção da CBT Vai disputar pela primeira vez Uma chave principal de um WT Jogou qualifying já, mas a chave principal nunca tinha disputado O que é pra vocês? É, então, eu joguei o quali do Rio esse ano Foi uma experiência incrível E acho que ainda vai ser melhor receber Wide card pra chave principal da CBT Eu queria agradecer, aproveitar e agradecer pela oportunidade E tô muito confiante E tenho certeza que vai ser uma Uma ótima experiência pra mim Jogar o primeiro WTA da minha carreira Na chave principal Obrigada! Obrigada!